Oi gente, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Hoje eu vou só mostrar pra vocês o meu café da noite, né? Eu chamo café da noite, algumas pessoas chamam de jantar. Hoje eu não vou fazer cuscuz. Então eu fiz essa salada, repolho, couve e cenoura. E vou cozinhar esse macarrão, tá? A água já está ferbendo e eu já vou jogar lá na panela. Ok, ai, só pro canal não ficar parado. Eu estou pelejando, estou batalhando pra conseguir as 4 mil horas desse canal. Ai, quando eu quero uma coisa eu consigo, porque eu mereço, eu posso, eu consigo e eu mereço. Tá aqui cozinhando o macarrão e eu vou fazer o molho dele e a mistura já no molho, porque já não suja muita panela, né gente? Porque tá muito frio e não tem que aguentar lavando o prato, né? Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Pra mostrar o café completo. Ou a janta, né? Entendeu? O prato ficou assim. Tá aqui. E couve, repolho e cenoura, macarrão com a motadela, milho e ervilha. Delícia, gente. E bom apetite pra vocês e para mim. Vai comer salada assim. Depois tomar um banho, assim, de uma panela cheia, gente. Uma panela com bastante caldo, que é assim que a gente gosta.